E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um vídeo do nosso famoso SU-25T. Vamos começar com a sequência de armas. A princípio eu vou começar a usar foguetes agora, só que essa aeronave tem uma quantidade muito grande de foguetes, por isso eu vou tentar colocar só os mais importantes. O que nós vamos usar hoje está mais para um míssil, né? Imagina, foguete, é esse aqui, é esse carro aqui, o S-25L de fabricação russa, guiado a laser, alcance médio de 3 quilômetros, carga útil de 190 quilogramas, eu acho que vai ser interessante. Para a missão não ficar muito longa, eu vou, deixa eu abri-la aqui, para a missão não ficar muito longa, eu vou usar apenas três alvos, porque o princípio básico é, ligo laser, trava, dispara e espera acertar, por isso não tem muito tititi não pessoal. Bora lá? Voando, SU-25T, é isso aí pessoal, bora lá. Beleza, estamos aqui dentro. O nosso campo de prova, como eu já mostrei, fica logo aqui à direita. Opa, desculpei. Temos três, com mais três, seis. Vamos disparar só três armas, por isso vai ser rapidinho pessoal. Bora lá, subindo. Como eu estava dizendo, a quantidade de foguetes que essa aeronave usa é muito grande. Durante os vídeos eu vou ver se é possível colocar todos, caso contrário eu vou colocar os que achar mais interessantes, se tiver alguma coisa muito relevante. Beleza? E esse vai ser o primeiro. S-25L, é um foguete pessoal. Bora lá. Subindo. Pensado. Se vai baixar o год, dogeθ. 280, 200, sobe. Pensado, só abaixar um pouco para 10 graus, sobe mais leve. Acostumado com F16? Vai que você consegue, vamos ligar o piloto automático aqui para facilitar a nossa vida. Vai, assume aí. Opa, vai, vira, beleza. Bom, enquanto ele está aqui fazendo o nosso trabalho aqui, vamos dar uma olhada nos nossos alvos. Ah, temos um SA-10. Esse aqui não dispara ninguém, viu pessoal? Esquenta não. Deixa eu ver aqui, tem outro. Ah, tem uns caminhãozinhos aqui. Ah, esse aqui até canhãozinho resolveria o problema dele, mas como gráficos novos nos DCS World, aqui, caminhãozinho novo, ficou até bonitinho, enfim. Olha, muito bom mesmo, a textura, a lona, olha, parece lona mesmo. Vou dar um zoom aqui. Olha, parece lona. É, os caras estão tendo trabalho para fazer essas coisas. Imagina o tempo de computação gráfica que gasta para fazer isso, filho. É isso aí, trabalho recompensado. Bora lá. Vamos virar aqui rapidinho. Aí, 46 quilômetros. Rapidinho, coisa rápida. Nessa velocidade aqui, S-25M, foguete, pessoal. Vamos testar esses foguetes aqui hoje. A cara dos caras. Cara de mal. Daqui não dá para ver, não. Opa, dá para ver. Ligou. Olha, dá um zoom aqui. Não, acho que é de cá, melhor. A cara dos caras. Engraçado, será que esse sistema sai tudo aqui? Fica alguma coisa, que ele tem um... Opa, velocidade em excesso. Nessa maneira aqui, pessoal. Chegando, 30 e poucos quilômetros. Vamos subir um pouquinho? Não, vamos manter a altitude. O vídeo ficar curto. Tem que andar rápido, né, senhores? Como eu estava dizendo, foguete é coisa simples. Uma vez que ele é guiado a laser, vamos ligar o laser, travar e disparar. Você tem que manter o laser travado até a arma chegar lá, viu? Coisinha simples, senhores. As armas, nessa aeronave aqui, é toda simples. 28 quilômetros. O problema é o seguinte, como vocês sabem, o nosso campo de provas aqui é o seguinte. Temos que me orientar para o nosso A-Point 2. Se você olhar para o lado aqui, é tudo igual, viu? A ideia de eu colocar esse campo de provas aqui é por causa disso. Se navegar pelo A-Point. Então, quando você tiver a 20 milhas, nossa senhora, milhas não, aqui é Rússia, em quilômetros. Se eu tiver a 20 quilômetros do A-Point, você liga o laser e desce. Aí fica uma área burra, você vê, ó. Olha lá. Dá para ver lá? Vou dar um zoom aqui, olha lá. Você dá um aumento aqui, pronto. Olha lá, 3A, eu faço assim, pessoal. Vamos pegar aquele ali da esquerda primeiro. Aumentar esse aqui. Opa! Desce. Aumentar. Não. Reduzir um pouquinho, reduzir. Aí eu acho que dá para travar ali. Só um pouquinho, pronto. Deixa lá que ele se vira. Estou a 46. Onde tem que ligar o piloto automático? Out. Da esquerda. E 9. Pronto. Me ligou. 40 quilômetros. Pode descer. Esquece não, tem que ligar o laser. Lá, travou. Opa, desculpa aí. AC. Travou. AC. Travou. Mas ainda não está no alcance de tiro ainda. Olha o nosso HUD aqui. A barra à esquerda ali. Quando a gente vem próximo, você liga o laser. Vou deduzir isso aqui. Pronto. Olha lá. Está próximo, próximo. Pode ligar o laser. Laser ligado. Não vai autorizar, você dispara. Beleza. Pode subir de novo. Olha lá. Bum. Vai, acerta. Ô laser, hein. Ô laser. Deixa eu ligar o laser aqui. Só tem um problema desses armamentos russos, né. Você tem que se expor demais. Você se expõe demais. Quando ele atirou um da esquerda, acredito que ele vai atirar agora um da direita, né. O que é que são números ímpar, né. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se dá pra ver. Fumacinha. Olha lá. Fumacinha. É, pessoal. Três tirinhos. Mais um. Depois, mais outro. Vamos dar uma voltinha aqui, pra ficar uma área fácil de fazer a curvatura. Mais um pouco. Vai subir um pouco, pra ter a área pra você manobrar, né. Mas aqui vai dar. Senão fica... Chato demais esse vídeo. Pra começar a usar foguete, né. Meu Deus do céu. Podia ser um míssil, né. Uma bomba laser, mas fazer o que, pessoal. Fim de ano tá acabando. Tem que colocar uns vídeos dele no canal. Ok. Ligar tudo. Vai, alinha. Nossa, isso vai ser pertinho, senhores. Deixa eu ver aqui. Quem vai ser a próxima vítima? Pronto. Travado. Vai ser rapidinho, pessoal. Olha lá. Travadinho, ó. Próximo. Liga o laser. Laser ligado. Deixa ele autorizar. Aí, autoriza. Autorizado. Dispara. Deixa o laser ligado, viu. Pronto. E liga o laser. O pessoal diz que você não queima. É... Coisa russa é assim mesmo, pessoal. É lá. E a eficiência 100% não mais serve. Certo? Disparou um de um lado, disparou um do outro. Só mais um, senhores. E o nosso vídeo está acabando. Deu pra entender, né? Não tem muita dificuldade, não. Como é a maioria do material laser, você tem de travar mesmo. Não tem segredo em seguir, não. Só vou postar esse vídeo aqui pra... Fechar o ano. Ou começar o ano, né? Não sei que dia que eu vou postar ele. A princípio, tem outros vídeos. Não, bem provável. São o ano que vem. Então, eu não sei que dia que eu vou postar. Então... Ou 2015 a 2016. Aí, já não sei, pessoal. Quando o vídeo postar, está postado. É isso aí. Vamos dar uma volta aqui e matar mais um... Mais um alvo. Opa, dá pra vir aí? Beleza. Vamos ligar tudo. Mais um tirinho e vamos voltar pra casa. Não tem segredo nenhum nessa área. Ok. Cadê? Vamos dar um zoom ali. Deixa eu ver aqui. Um caminhãozinho. Ei, coitado. Autorizado. Laser trava. Ligado. Fogo. Vamos dar uma freadinha aqui pra... Ver de boa aqui. Vamos ver o boom. Nossa senhora, coitado. Desculpa aí, pessoal. Opa. Me liga. Me liga. Aí, fecha. É isso aí, pessoal. Missão cumprida. É isso aí. Voltar pra casa. Bom. Coisinha sempre, né, pessoal? É isso aí. Até mais, pessoal. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis.